ARTE FÁCIL Olá amigos e amigas! Espero que todos estejam bem! Hoje iremos desenhar e colorir 5 bolas de esportes diferentes. O primeiro será uma bola de futebol. Este certamente é o mais complicado de desenhar por causa dos pentágonos. Porém, se vocês copiarem bem, é claro que será muito simples. É isso aí! Nós pintaremos de preto e cinza claro. Agora é a vez da bola de basquete. Vamos pintá-la de marrom e laranja. E agora essas linhas curvas que de repente se tornam uma bola de basquete. E agora vamos desenhar uma bola de vôleibol. E a princípio nós pintaremos com a cor azul. Depois com a cor amarela. E agora para terminar com uma cor azul bem mais claro que o primeiro. E assim fizemos uma bola de vôleibol. E agora é a vez da bola de tênis. E é claro que a cor não poderá ser outra a não ser verde. Ótimo! Temos agora a bola de tênis. E agora para finalizar vamos desenhar e colorir uma bola para jogar boliche. E não esquecer de desenhar os três buracos onde colocaremos os dedinhos. E vamos pintar de cinza a escuro. E vamos pintar o interior dos buracos com a cor preta. E assim amigos e amigas desenhamos e colorimos as bolas de futebol, basquete, vôleibol, tênis e uma bola de boliche. Tchau! Para ver mais se inscreva no canal. Arte Fácil!